Fala pessoal, beleza? Sou o Rodrigo Vieira do canal Bob e Max Brasil e nesse vídeo eu vou trazer mais um Batalha de Garagens no GTA V Eu estou dessa vez na garagem do One Vitor BR e vamos mostrar os carros incríveis que ele tem aqui pra vocês A gente vai começar aqui mostrando então esse Elege roxo sensacional que ele fez aqui, olha que chapado mano Ele está com roxo com essa parte aqui meio opaca e as rodas em roxo também mano, muito louco Ele tem essa moto aqui esverdeada, essa Bat 801, parece uma Kawasaki mano, chapada, moto dos Tartaruga Ninja Ele tem aqui também esse Carbio verde, esse Carbio vinho com vermelho e preto, também está muito louco Tem a marca ali, deve ser a marca, não sei se é do seu clã ou algo do tipo, você já vem no carro Esse Atua Comando, deve ser o comando que ele participa né, eu sou do, eu sou do Puts Por enquanto, até me expulsarem Ele tem aqui também esse Zentorno, roxo com rosa, deve ser da, em homenagem a mãe dele Ele tem aqui, esse esverdeado aqui, que é o Lost Slamvan, esse aqui está muito louco, parece aquele carro do seriado do History Do, loucos por carros né, aqueles caras que fazem uns carros muito loucos Esse aqui ficou chapado, esse carro verde aqui pra mim é um dos mais legais da garagem dele até o momento Ele tem aqui também, essa moto aqui, opa, que é a Carbon, preta com cinza, detalhes das rodas em laranja Olha que massa mano, está muito louca E ele tem também aquele, olha aquele T incrível ali atrás velho, vou chegar nele ali Ele ainda tem um carro de defunto ali mano, eita Ele tem esse Roosevelt preto com branco, está bem massa Esse carro aqui dele está bem, está bem massa Ele tem aqui o carro dos coletores de lixo de São Paulo, aqui ó, o Butt Lovers Muito louco, velho, não dá nem pra ler o nome mano, o bagulho fica lá em cima velho Olha que da hora, eu não lembro de ter mostrado esse carro aqui também, eu acho que é a primeira vez É, é bugado esse carro, é hack, é hack, é hack, é hack E ele tem esse Hershey azul, aqui a cor achei, achei uma caca, mas o carro é da hora Ai caramba, vou mostrar aqui novamente esse carro aqui, que o mais gostei foi esse esverdeado aqui mesmo mano Opa, esse Lost aqui, Slam Van, muito louco Então quem gostou da garagem do Victor, deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Lembrando que quem quiser participar das batalhas, se me ver online é só me chamar Dia de segunda e quarta eu jogo X360, terça e quinta X1 e sexta-feira Play 3 e Playstation 4 O PC ainda eu não defini um dia, mas se me convidarem via Skype ou Instagram ou pelos comentários do YouTube A gente pode marcar um dia pra jogar LoL, Smite ou Dota 2 Então, até mais Pode jogar, mamãe Beleza, 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 be